Novembro de 2018, mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, grande tempestade virá e a casa de Deus será atingida Grande lamaçal se espalhará em seu interior e muitos fugirão Sofro por aquilo que vem para vós, amai e defendei a verdade Escutai meu filho Jesus e os ensinamentos do verdadeiro magistério da sua igreja O silêncio dos justos contribui para o avanço dos inimigos de Deus Não fiqueis estacionados O Senhor precisa do vosso testemunho público e corajoso Ainda tereis longos anos de duras provações Buscais Jesus na Eucaristia Somente em Jesus está a vossa verdadeira vitória Avante na defesa da verdade Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade Obrigada por me ter lhes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ficai em paz Ficai em paz Ficai em paz Ficai em paz